Vamos abrir Vamos abrir Põe em pé Vamos abrir Vamos fazer os pontos Esse é o ponto Isso Vamos abrir Vamos abrir Vamos passar Vamos passar Vamos passar Vamos passar Acredita 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 Boa 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 Bota na meia Bota na meia Bota na meia Bota 4 Bota 4 Isso Sobe mais a mão Boa Vai subindo Vai chegando lá Cuidado Não pode ter essa perna no piscito aí Vai atirando Vai para a mão de lado fora A mão de lado fora Bota essa perna Bota essa perna para dentro Vai dar aí Boa 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 Vamos passar Vamos passar, Rodrigo Olha, olha, ele está abrindo a meia guarda Mas ele já tem que tirar a perna Esquima a outra mão Esquima para a mão direita Esquima para a mão direita Três e meio Três e meio, Rodrigo Vamos passar, Rodrigo Vamos dar o carro Vamos dar o carro, Rodrigo Então vamos dar o carro Aqui vai, Rodrigo Vamos passar Vamos lá Isso, boa Essa mesmo Essa mesmo, Rodrigo Essa mesmo Essa mesmo, né? Tem pouco tempo Tem pouco tempo agora . . . . . . . . Ele vai derrubar essa mão, mano. Rodrigo, estira a sua frente, se ele era para trás, pode fazer isso aqui. Não, faz isso aqui com o pessoal. Rodrigo, ele vai subir e vai dar mais pontos. Sobe, sobe, Rodrigo. Sobe com o Duque, sobe. Sobe você. Boa, moleque. Segura a perna, puxa a perna, puxa a perna, puxa a perna pra você. Segura pra cola aí, Roberto. Foda, Foda, Foda. Foda, Roberto. Foda, Foda. Vamos, vamos, Roberto. Um minuto, um minuto, menos de um minuto. Vamos, vamos. Fecha agora o sapato. Não embarra, meu Deus. Tá enrolando. Vamos, Rodrigo, vamos, Rodrigo. Grava essa grata, nunca tá morrendo. Não deixa ele pular. Segura a calça dele do lado, Rodrigo. Segura a calça agora, Roberto. Segura a calça. Não para, não para, Brasil. Não para, Brasil. Não para, Brasil. Nice. Reverse. Reverse. Nice. Whoa. Big par. Take it, perdão, Rodrigo. Take it, perdão. Take it, perdão. Take it, perdão. Take it, perdão. I got it. It's the wall there. Come a rock. O que é isso? O que é isso? O que é isso?